Direto da Iber, a Ali tem um recado super importante para nós. Afinal, não é, gente? Vocês já se deram conta que nesse período de quarentena tem muita gente desanimada, levanta, bota o pijama, faz todos os seus afazeres, bota o pijama, não, nem tira o pijama, faz todos os afazeres, seja home office, serviço da casa, como se tivesse levantado na hora. E isso deixa a gente muito desanimada. A gente estar vestida, com uma roupa confortável, onde a gente se olha no espelho e se sente bem, parece assim que é um gatilho para a gente estar pronto, para ter ideias, trabalhar e ficar mais animado, não é? Então nós vamos direto para o recadinho da Iber. Mais uma vez gravando sem a Carmen, a gente está morrendo de saudades, mas a gente tem que mostrar, né? Criar o desejo das pessoas que estão em casa. A gente separou uns conjuntos, tá? Esse é de suede. Olha que amor, o casaco mais acenturadinho. Esse casaco também tem na cor clara. E colocamos uma blusinha canelada embaixo, ó, com as cores que combinam. Eu acho marrom e preto uma combinação linda. Acho muito chique. E tem a calça, ó. Olha que bonita. Com elástico na cintura. Também suede, marrom bem fechado. Ah, esse conjunto também tem a opção da saia, ó. Que bonita. Abre um pouquinho mais embaixo. Com elástico na cintura. De suede também tem esse conjunto. A gente colocou essa blusa embaixo. Vou tirar para vocês verem. Atrás ela é lisinha. Esse casaquinho é um pouco mais curto, tá? E esse tecido, ele tem bastante elastano. Então, além de elegante, tu fica bem confortável. E tem a calça também. Modelo parecido com a outra. Suede. Tem bastante elastano. Linda. Aqui é uma malha. Olha que bonito. Tem essas pontas no casaco. É uma roupa prática, né? O conjunto. A gente colocou com essa blusinha, ó. E aqui tá a calça. A calça é mais um estilo leg. É mais justinha embaixo também. Ó. Essa não tem elástico na cintura. Aqui, a gente pegou um conjunto de malha... Biscolaicra. Casaco bem soltinho. Essa blusa é caneladinha, ó. E a calça, a calça é muito confortável. Olha que bonita. Atrás, com elástico na cintura. Tem esse detalhezinho aqui na perna, ó. Fica bem bonito. Aí, a gente recebeu e queria mostrar uma segunda pele, que é difícil ter segunda pele numeração grande, né? Então, a gente recebeu essas daqui pra colocar se tem um vestido sem manga, que tu quer usar no inverno, pra não sair com o braço aparecendo. Olha que legal. É uma boa opção de usar aqueles vestidinhos que a gente gosta, mas não pode porque não tem manga. Aqui é uma jaquetinha de nylon, bem usável. Ela não é muito comprida, ela tapa por aqui, ó. E a versão dela, parecida, bem parecida, porque é bem sequinha, boa de usar em cima de vestido, de calça, em corino. Essa aqui a gente tinha recebido e vendemos todas, agora a gente fez uma reposição. E a gente queria mostrar os vestidos de tule na numeração 56, que a gente tem vendido super bem. Olha que bonitas as estampas. Eles são bons porque tem bastante caimento, não marca nada, ficam bem bonitos no corpo. E tem mais essas duas estampas aqui. Olha que amor. Esse poá. Tem outras numerações também, tá? Mas a gente queria mostrar os 56 porque a gente sabe que é mais difícil de achar. Bom, então a gente tá esperando vocês, porque a gente já tá com a loja aberta. A gente também quer dar o recado que assim, ó. Mesmo estando em casa, a gente tem que se arrumar, tem que ficar bonita. Tem que fazer o dia ficar agradável. E se puder dar uma passadinha aqui, estamos aguardando vocês. E aí